Música Próxima semana tem outro passeio, vai se inscrever? Sim, sim, todo final de semana eu já tenho um carteirinho aí marcada com esse programa Beleza Música 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 E quando tentam pegar a cidade que foi basicamente projetada pelos holandeses com algumas ruas e estrelas e tentar transformá-la para adaptá-la aos novos padrões, como surgiu o automóvel A contribuição do museu da cidade do Recife é trazer o que nós... Música 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 Música